Opa pessoal, mais uma vez eu estou vindo aqui para agradecer as mensagens que tenho recebido gente dizendo assim, poxa você está me ajudando muito, eu já tinha desistido da vida desistir da vida, você nasceu, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia mas não é tão ruim, o importante é passar pela vida com amor, com felicidade, com gratidão agora tem mensagens também que me aborrecem, mas eu não deixo me aborrecer, sempre quando alguma coisa te incomodar, passa para frente, deixa de lado, entra por aqui, sai por aqui, porque essa é a intenção da pessoa que quer te incomodar, então não se deixe incomodar, está certo? e é legal a gente saber que de alguma maneira a nossa passagem pela terra está ajudando alguém está elevando a alma de alguém, está proporcionando um viver melhor, muito obrigado, valeu? e vamos em frente, uma hora acaba, então enquanto não acaba, vamos aproveitar, vamos aproveitar a vida valeu, muita saúde para todo mundo